Fala pessoal, bom dia, boa tarde, ou até boa noite pra quem tá vendo esse vídeo agora, né? Eu sei que no YouTube não tem vídeos como esse, é muito difícil, tem alguns né, que eu já havia postado, mas hoje eu tô aqui com o meu mano Gabriel Gente, tá querendo rir por quê? O que foi, pô? Tô tentando ser vlogueiro aqui pelo menos isso Por que você tá falando assim, pô? Fala pessoal É porque eu quero, entendeu? Parecer intelectual, né? Parecer intelectual, é uma coisa difícil de acontecer Fala pessoal, ó, temos aqui, ó, mais uma viagem da gente, acompanha a gente aí É isso aí Vamos poder acompanhar aí como é mais ou menos aí a nossa rotina de músico, de cantor, de viagem musical É isso aí, tamo junto, valeu, continua acompanhando, pega esse vídeo aqui que eu passei com mais pessoas Principalmente os músicos que querem, que tem a curiosidade de saber como é mais ou menos essa rotina É isso aí, valeu, tamo junto, valeu O Roque tá chegando aí Aqui a pouco eu te mostro só o restante pra vocês aí É isso aí, valeu É isso aí, valeu Essa hora aqui é massa do ano Que isso, amigo Tá massa Que legal que tá aqui, ó Tá rolando, tá ali, hein? Tá rolando, olha que isso, tá Fala, pessoal Chegamos aqui no aeroporto de Viracopos Deu um problema aqui com Nosso voo A gente vai pro hotel agora descansar Ficou pra mais tarde Estamos aqui com a dupla Lucas, Roxy e Gabriel De novo, né, apresentando É, só que dá outra vez que só tava o Gabriel Você não tava, não Aí tem que mostrar você também, hein? Que a dupla é o quê? Valeu, pessoal! Me ajuda Deus, eu sou dependente Me ajuda Deus, eu sou tão carente Me ajuda Deus Me ajuda Deus Eu não sei viver sem Tua presença Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Porque santo tu és Eu não vou receber É isso aí, pessoal Capelinha aqui na viagem Indo aí para Santa Catarina Não ri não Tem um tempo pequeno imprevisto aqui, né? Não, não, claro não, tem que explicar direito, hein, isso aí, olha, olha o poder da oração da igreja, por isso que é brincadeira o negócio, a gente, primeiro que é uma turboense esse voo já faz tempo, esse voo primeiro foi cancelado dia 30, a gente tem agenda dia 30 e 31, foi cancelado, a gente conseguiu adiantar para o dia 27, aí quando de repente essa semana foi cancelado dia 27, aí quando foi hoje de manhã a gente conseguiu agendar direitinho, aí já mudou as conexões, chegou aqui em São Paulo, teve que ficar no hotel, a Zoom agora a gente pôs até para ficar, o que, umas 7 horas no hotel, para poder vir pegar a última conexão, chegou dentro do avião agora, a turbina não quis pegar, uma hora e poucos minutos, uma hora e no calor ali dentro do avião, foi para matar, mas graças a Deus quebrou embaixo, agora a genteается? Agora a gente, agora a gente precisa, pro avião no mar, para ir para navegantes, vamos chegar ali, pois vai dar certo em nós de Jesus, amém. Na realidade o que eu queria era nascer de novo Apagar esse passado triste no meu coração Enxugar as lágrimas que ainda rolam em meu rosto E pra isso eu sei que só Jesus terá solução E pra isso eu sei que só Jesus terá solução E pra isso eu sei que só Jesus terá solução E pra isso eu sei que só Jesus terá solução E pra isso eu sei que só Jesus terá solução E pra isso eu sei que só Jesus terá solução E pra isso eu sei que só Jesus terá solução Te adoramos 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 Se tu crê de verdade, enche esse pulmão de ar O que é que ele fazia? Ele não tava prometa Daí eu me lembrava do que ele fez E palavras de conforto, meu Deus Deixa eu ver se tu vai ter isso aqui Tu me lembra da nuvem de dia Tu me lembra da coluna de fogo, também fui eu Eu fiz pedra, joga, água pra você beber Nem mais, tu me lembra do andar do céu Tu me lembra do caminho meu Então canta, pois sou eu Nem o amor de você Ninguém vai te tocar, ninguém vai te beber E se te acusar, eu pego em você Eu te abençoo aqui, eu te abençoo lá Vou te pisar o meu pé, abençoo a você Ei, eu tome, eu chate, eu brilho, abate E onde eu vou, eu tiro, eu pego, eu faço Eu mando, eu posso Eu sou eu Eu posso matar, eu posso viver Eu posso cantar, eu nem posso morrer Isso eu quero te abençoar Ô Silvio, teve gente que olhou pra alguns crentes que estão aqui E disse ali, sem futuro Vai se perder Aquele dali, não vai muito longe não Aquela lá, ah, esquece Ai, Jesus é maravilhoso Jesus te trouxe aqui só pra te ensinar Alguém não quer, mas quem quer sou eu Alguém não faz, mas quem faz sou eu Lugar ao contrário, sincero de tudo Vai dançar na tua vida e eu vou te abençoar Esse dia Deus te viu chorar Num canto escondido Você mal consegue a falar Deus só ouve o teu gemido Mas o Deus que me enviou aqui Ele sabe de tudo E Ele me mandou falar que vai Mudar seu rumo Ele está enviando o consolo Pra sua alma Enxugue essas lágrimas do rosto E tenha calma Vai passar Você precisa crer Ele está enviando o amor de Deus